Vem na tentativa de a gente poder falar daquilo sobre o qual nós não podemos saber tudo. O mito serve a essa tentativa, tanto a questão da relação do mito quanto as origens, que a gente não tem mais como resgatar a origem, como sobre essas questões humanas que nós não temos como saber tudo sobre elas. Então, o mito serve como essa possibilidade de a gente tratar dessas questões. Então, é interessante porque o banquete vai ser considerado como um momento de passagem da estrutura do mito, do conhecimento comum, popular, porque esses mitos são recontados, para a estrutura conceitual do pensamento filosófico. E o Foucault vai dizer que ali se funda a Scientia Sexualis do Ocidente. Olha que interessante essa perspectiva. Em contraposição do Oriente. Em contraposição do Oriente, perfeito. Exatamente, que é outra, que é diferente, que tem outra perspectiva. Então, quer dizer que o nosso deus Eros, ele é patônico, ele sai do banquete, ele sai desses discursos que estavam ali. Então, e aí continua, o banquete, quer dizer, então esse primeiro momento, esse primeiro discurso do Pedro é um discurso que ele já aponta para esse amante e amado, essa metáfora amorosa, essa substituição de um pelo outro, que é o que é mais valorizado. E no exemplo de Aquiles com o seu parceiro lá, que é o... Pátroco. Pátroco. E aí depois vem o Pausanias. O Pausanias é muito engraçado, gente, porque o Pausanias, o discurso dele, o Lacan Button subtitulou A Psicologia do Rico. A Psicologia do Rico. Por quê? Porque o Pausanias, ele vai falar que o amor não é único. Então, haveria um amor que estaria ligado, ele seria superior, esse amor urânio, seria o amor ligado à Afrodite, à Vênus urânia, ela seria uma descendente, Afrodite, essa urânia teria nascido da castração. Do Urano, pelo Cronos. E aí nasce essa deusa da beleza, e esse amor estaria ligado a essa beleza, essa deusa da beleza urânia, que seria esse amor superior. E a outra, Afrodite, seria a Pandêmica. A Pandêmica, ela seria do povo, daquela mistura dos amores, que seria a Afrodite Pandêmica. Então, um amor inferior, um amor que não seria tão considerado. Um contemplativo, que depois se torna o Patônico, e o outro, assim, um dano, diríamos. Um dano, porque, na verdade, uma Afrodite que nasce do um, porque ela nasce da castração de Urano, e um outro nasce de dois, porque a Afrodite Pandêmica, ela viria de Zeus e de uma titã que é Dione. É uma titã. Então, seria uma descendência dessa Afrodite já sexuada, que ela já seria uma descendência sexuada, ela já viria de dois. Você sabe que essa questão, se viemos de um ou viemos de dois, é uma questão que permeia também os nossos mitos. A gente está sempre construindo o mito, o Lovie-Strauss vai falar disso, que é uma pergunta que se responde com mitos. Se viemos de um ou viemos de dois. Quer dizer, qual é a nossa origem? De onde viemos? A gente está construindo. E aí